Gente, olha aqui esse, né? É um vaso de que? Capim? Parece, né? Um vaso de capim, mas é um vaso de cianinha. Gente, desde que eu ganhei esse pé de cianinha aqui, é sempre assim, né? Mesmo quando ele tava sem capim, era assim. A raiz dele ficava desse jeito aqui. E seca, e sempre foi morrendo, e eu quebrando os pedacinhos, e eu não sei como chegou aqui. Também tá bem amarelado, que o sol aqui tá muito forte. Mas o que nós queremos mesmo é como está essa terra, né? Olha só como é que tá bom isso aí. Cochonilha. Pinguinhos franco, cochonilha. Então, a gente já sabe, né? Se tem cochonilha, não vale a pena aproveitar a terra. Vou fazer o seguinte. Os capim é muito duro. É do mesmo daqueles no vídeo anterior aí. Então, não vou nem mexer nos capim. Eu vou fazer o quê? Vou tirar a cianinha, né? Que é mais fácil. Peraí, gente. Aqui tá bem grudadinha. Tem que usar aqui alguma coisa pra pirar. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Olha só. Olha essa briga. Tava juntinho. E é isso aqui, gente, ó. Que sempre acontece com meus pés de cianinha. Fica seco, seco. Não sei se é assim. Se ela é assim mesmo. Vocês que entendem aí dessa planta. Vocês me digam aí nos comentários. Se ela é assim mesmo. Isso aqui é isofu, tá, gente? Que eu boto embaixo pra drenagem. Olha essa aqui. Que fininha. Bem fininha, né? Tá? A raiz. Deixa eu puxar. Olha aí. Pontinho branco. Isso é o quê? Cochonelha. Eu não sei se realmente a raiz dela é assim, tipo, como se fosse algo podre. Ó. Né? Vocês que entendem aí me digam, tá bom? Então, vou tá aqui fazendo aqui, jogando fora essa terra, né? E vou colocar uma nova terra. Esse vaso aqui eu não tenho cochonelha. Mas eu vou lavar assim mesmo. Então, pausar e daqui a pouco eu volto. Vazinho lavado. Bem limpinho. Olha só. Vamos lá. Nova terra. Bom, gente. Tá aqui já, né? Terrinha nova, olha. Vazinho limpo. Terrinha nova. E, diferente dos outros vídeos, o que eu vou pedir a vocês nesse, é que vocês me ajudem a cuidar da minha cianinha, tá? Por quê? Eu não sei cuidar dela. Acho que um, o, é, o primeiro pezinho, acho que eu botei água demais, mas tem que muita água. Esse aqui tá aparecendo que tá pouca água, né? E a raiz desse jeito, como eu já mostrei. Não sei se essa raiz tá viva, se tá morta. A aparência é de morta. Por isso que eu tô colocando ela bem assim. Que é pra se tiver morta, né? Aí, nasce raiz nesses outros cantinhos. Então, se vocês tiverem uma boa dica aí pra me dar com esse pet cianinha, por favor. Fico muito agradecida a cada um de vocês. Eu vou deixar esses dois aqui, ó. Pra me plantar numa garrafa pet. Porque pode ser, né? Tudo pode acontecer. Pode ser que esse aqui não dê certo. Aí, eu já vou ter esse outro na garrafa pet. Tá bom? Deus, visita a sua casa, a sua família. Que te abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus.